Olha, o lago congelou, eu estou em pé em cima da água aqui, eu estou andando sobre águas. Sensação térmica, sensação térmica de menos 7 graus. Olha esse vento, não tem como a gente gravar aqui e a gente precisa dar uma excelente notícia de uma província canadense que está facilitando a entrada de trabalhador estrangeiro. Vamos para o carro, Caio? Posso pedir isso, por favor? Minha mão está congelada, eu esqueci. Vai trincar, está trincando aqui, está trincando aqui o lago, posso andar até o meio lá? Dá uma de elsa. É não, deixa eu sair daqui, deixa eu, olha. Agora eu estou quentinho, está quentinho? Nossa, agora deu uma esquentada, a gente saiu de menos 7 para 20 graus dentro do carro. Demorou uns 4 minutos para a gente, né? Agora eu descongelei, vamos falar então, vamos dar notícia? Vamos. A província quer flexibilizar, a província canadense quer flexibilizar a entrada de trabalhador estrangeiro. É uma excelente notícia e vocês vão ver que é muito boa mesmo. Inclusive, nesse vídeo a gente vai dar uma dica com relação a essa região do Canadá, uma dica muito boa e a gente vai falar quais profissões vão ser facilitadas para a entrada de estrangeiros no Canadá. Então olha só, vamos então, a gente vai colocar os links para a notícia, já deu no site da província? Isso aí já é oficial, já está no site da província. Sabe que província que a gente está falando? Eu sei, Guilherme. É porque você já leu o papel aqui, né? Eu já leu o papel, já li. Província de Nova Escócia. Que província é essa, Nova Escócia? Nova Escócia fica no Atlântico do Canadá. É uma das quatro províncias do Atlântico. Se você já está no plano Canadá há um tempo, você sabe da importância do Atlântico nessa questão de imigração atualmente. Eles estão querendo atrair bastante gente. É a imigração mais flexível que você tem hoje em dia, é ir para uma das províncias do Atlântico. E no Atlântico, uma dessas províncias é Nova Escócia, que é essa província que a gente vai comentar nesse vídeo. Agora, é importante lembrar que Nova Escócia e a cidade de Halifax em Nova Escócia é praticamente o que vai definir o sucesso do programa do Atlântico Canadense. Se a economia for expandir, se eles conseguirem realmente atrair os imigrantes, se eles tiverem sucesso na imigração para o Atlântico, vai ser devido a essa província. Tudo começa lá. Tudo vai começar lá. Então, qualquer expansão que você tiver em termos de imigração, economia, tudo, vai vir de onde? De Nova Escócia. Então, por isso que é importante a gente acompanhar o desenvolvimento de Nova Escócia nessa estratégia do governo canadense. Porque é de lá que vai partir tudo. É a principal província do Atlântico. E olha só como o Canadá é grande. É uma província que não é tão grande em comparado às outras províncias do Canadá, mas mesmo assim, a gente pesquisou, 27% maior que o estado do Rio de Janeiro. Só porque o pessoal tem uma ideia do território. Mesmo assim, a província só tem um milhão de habitantes. Tem gente assistindo e falando assim, pô, no meu bairro tem mais de um milhão de habitantes. Tem um milhão de habitantes. E Halifax, que você comentou, é a principal cidade da Nova Escócia com mais de 400 mil habitantes. É a principal cidade, portanto, realmente eles precisam dar certo lá para dar certo no resto do Atlântico. E a Halifax é o principal destino de quem migra para o Atlântico. Na Nova Escócia em geral. É a primeira opção, a gente diria, de quem vai para o Atlântico. E tem mais uma vantagem, Nova Escócia fica quase no mesmo fuso do Brasil. Então se você emigrar para o Canadá e for morar em Nova Escócia, não vai ter amigo chato mandando zap zap no meio da noite. Que nem o nosso amigo Flávio. Que nem o Flávio. O Flávio ele não entendeu agora, ainda, que tem um fuso entre onde a gente mora aqui e Campinas. E ele fica mandando vídeos violentos, vídeos de mau gosto no meio da noite. É, eu também. Então olha só, agora... Fica o aviso aí. Fica o aviso. Agora, brincadeiras à parte. Olha que notícia boa. A província de Nova Escócia vai facilitar, agilizar a entrada de determinados trabalhadores. E assim, do ponto de vista de burocrático, para vocês entenderem, a principal burocracia que eles vão quebrar é aquela pesquisa de mercado. Vamos supor, você é um empregador, você me oferece uma oferta de emprego em Nova Escócia. Você tem que fazer uma pesquisa de mercado e mostrar para a província que não tem um imigrante ou um canadense para ocupar a minha vaga. Sim. Senão você não pode oferecer para mim. Eles vão quebrar isso, cara. Você não vai precisar fazer isso. Que era uma barreira muito chata, né? Assim, é necessária, né? Até para você evitar fraude e tudo. Eu não sou contra essa verificação, mas eles estão facilitando isso ainda mais. Eles estão tirando uma das principais burocracias dessa etapa. Porque atrasa tudo, né? Você, quando me migrou para o Canadá, teve que fazer essa pesquisa, né? Tive, é. Não atrasa algum tempão? Tive, atrasa. Eles quebraram isso, né? E outra coisa é, não vai precisar mais você já estar trabalhando por um determinado tempo na empresa para poder receber oferta de trabalho. Menos burocracia, mais rápido, mas isso só para algumas profissões, algumas ofertas de emprego em determinadas áreas. A gente vai falar agora das profissões. Mas antes, Caio, vamos localizar as pessoas. Sim. O que é esse branco no asfalto? Caio talco no asfalto? É, está caindo talco do céu, né? Está caindo talco gelado do céu, né? É, talco gelado. Está bem friozinho, né? A gente está no norte. Você que chegou agora ao nosso canal, a gente está no norte da cidade de Calgary, província de Alberta. Uns lugares frios aqui no Canadá. A gente nem chegou no inverno e já está caindo neve. Está friozinho, né? Está friozinho. Está menos 2 agora. Sensação térmica de menos 8, mais ou menos. Mas você não acha gostoso de dar um rolê assim, um friozinho? É gostoso, é. É gostoso ouvir uma música. Sim, é. É gostoso, né? Então, vamos falar das profissões que vão entrar nessa facilidade. Vamos chamar de o quê? Vai ficar mais flexível, né? Essa flexibilização, né? Sim. Essa desburocratização. São três categorias profissionais que estão no setor de hotelaria e restaurantes. Então, a primeira é atendente em lanchonete. Sabe o caixa do lanchonete? Isso daí está na lista. A parte de ajudante de cozinha, que é um mercado grande no Canadá, né? Está na lista também. E tudo relacionado a essa parte de restaurante, lanchonete, vai estar nessa lista. É porque os restaurantes, esses estabelecimentos, eles foram bem prejudicados com a pandemia, né? E agora, eu acho que eles estão torcendo para que isso vai poder voltar a uma normalidade, né? Dentro do que a gente não sabe ainda como vai ser. Eu acho que eles acreditam que, né? Tem gente que vai precisar de gente para ocupar o mercado de trabalho. Antes da gente gravar esse vídeo, eu estava lendo uma notícia sobre Nova Escócia, né? E tinha donos de restaurantes dizendo, ó, está difícil achar pessoal para trabalhar em cozinha. E também, ó, outra profissão que está na lista, garçom, atendente, também está na lista. Ele falou assim, está difícil porque o pessoal está recebendo dinheiro do governo. E não tem gente suficiente aqui em Nova Escócia para compor essas posições. Você tem que treinar, você tem que fazer um treinamento, não é tão simples. A gente teve contato com donos de restaurante aí durante esse tempo e também pessoas que trabalham em restaurante. E assim, era algo... Por mais que quando a gente fala isso, às vezes tem gente que fala assim, não, mas não é bem assim, não sei o quê. Todas as pessoas que a gente conversou, donos de restaurante, todos eles falaram que os funcionários não querem voltar para o emprego porque eles estão recebendo o dinheiro do governo. Sem exceções. Lembra que a gente conversou com o dono de restaurante lá em Porto Cocuíta? E ele falou assim, ó, tem funcionário que está ganhando mais em casa do governo do que vindo trabalhar. Então não tem por que ele voltar a trabalhar. A gente tem conhecido na época de Vancouver que trabalhava em restaurante, que a pessoa falou assim, claramente para a gente. Falou assim, não, eu não vou voltar a trabalhar porque eu estou ganhando mais dinheiro do governo. E a gente está falando de Vancouver que está cheio de estudante, imigrante, trabalhador, né? Não é que nem em Nova Escócia. E também para fechar essa lista de pessoas que estão contempladas nessa flexibilização, a parte de limpeza. Limpeza leve, né? Limpeza assim, né? De loja, restaurante. Cleaners, né? Ou cleaners, né? Sim. Também está na lista. E olha, sabe o que eu acho interessante dessa lista? Que além de tudo, de mostrar uma desburocratização dessas profissões, mostra que o Canadá ainda está aberto a pessoas a trabalhar nessas áreas profissionais. Sim. São NOCs que eles chamam categorias CES e D's profissionais, né? Não é só trabalhador qualificado que o Canadá está precisando. É. Pelo menos no Atlântico eles estão aceitando também trabalhadores nessas profissões. A gente fala a respeito do Atlântico, entendeu? A gente vem alertando isso. É a flexibilização. Não tem como você falar que o Atlântico não é mais fácil do que outros lugares para migrar. Basta ver o que está acontecendo. Basta ver o perfil das profissões que eles aceitam. E eles fizeram isso, essas alterações, essa expansão, eles fizeram isso no programa provincial, certo? No programa provincial. Ou seja, o programa provincial, ele passou a ser ou mais flexível ou tão flexível quanto o próprio programa piloto do Atlântico. Que já era considerado flexível. É aí que vem a nossa questão de que por que você precisa do programa piloto do Atlântico se você pode simplesmente fazer uma alteração no próprio provincial. O que eles fizeram agora, eles provaram aquilo que a gente vem falando há um tempo já. É mais fácil você flexibilizar a nível provincial do que criar um programa federal, né? Sim, exatamente. Para você que está chegando agora, o Atlântico canadense tem os programas provinciais, cada província tem o seu programa de migração. E o governo federal criou um programa piloto federal para atrair ainda mais. É como se tivesse assim, o sundae, aí tem a calda de morango, aí tem a calda de caramelo, aí não combina, né? Não, não, não. Eu colocaria duas caldas de morango. Duas caldas de morango, não combina caramelo. Chocolate, eu gosto de chocolate. Você gosta de sundae de chocolate? Sundae de chocolate, lógico. Com peanut? Você não lembra mais do sundae de maracujá do McDonnell? Ah, mas maracujá. Não era gostoso? Passion fruit. É, mas foi um golpe baixo já, maracujá. Você tem uma, ó, uma das poucas coisas que você não encontra aqui no Canadá é maracujá. Você encontra um maracujá pequenininho assim, mas que assim, com o gosto não tem a ver. Eles chamam de passion fruit, a fruta da paixão. Maracujá não é fácil de encontrar aqui, maracujá. É drink pra lua de mel aqui no Canadá. Os canadenses tomam na lua de mel, não é verdade? Não sei. Eu não sei, eu tô perguntando. Achei que você sabia. Não, não sei. A sua lua de mel não foi aqui no Canadá? Não, foi no Japão. Ah, verdade. Foi em Tóquio. E olha só, o ministro, pra fechar o vídeo, a ministra da imigração de Nova Escócia falou que eles têm a meta de dobrar a população da província até 2060. Ou seja, vai passar de um milhão pra dois milhões. No Brasil, você consegue passar de um milhão pra dois milhões em poucos anos, né? Aqui é a meta pra 2060 de dobrar a população. Então, aí você vê a importância de Nova Escócia no sucesso do Atlântico em atrair mais pessoas e ter um crescimento. Cara, uma pergunta. A gente não vai ficar atolado, porque tem cada vez mais neve. Você acha que a gente vai atolar? O pneu é de inverno. O pneu é de inverno. Você colocou pneu pra andar na neve. Sim, exatamente. Ah, tá. Eu tava preocupado, porque eu vim sem blusa. Não, tá tranquilo. E olha só, pra fechar esse vídeo, você se interessou pelo Atlântico Canadense? É a primeira vez que você ouve falar sobre o Atlântico Canadense? Ou você tá interessado, é interessado no Atlântico Canadense? Não deixe de ouvir. A gente vai colocar o link na descrição do vídeo de um podcast que a gente gravou fazendo o raio-x do Atlântico. Tudo que você precisa saber antes de bater o martelo e falar assim, eu vou pro Atlântico Canadense. Podcast bombou, né? Podcast 228. Sim. E pra fechar, vamos convidar o pessoal pra participar da nossa Masterclass? Dia 6 de dezembro, a gente vai dar Masterclass, evento gratuito. Basta você se cadastrar no link abaixo, o link que vai estar na tela. E acompanha a gente, vai ser uma Masterclass inédita, bem legal. Passo a passo de como você vir pro Canadá. Sim. Vamos fazer chopada na próxima Masterclass? O pessoal curte chopada no Brasil. Infelizmente é virtual. Você vai poder assistir da sua casa, no horário que você quiser. Sim. É online. Basta você colocar o seu nome em planocanadá.com, seguir a gente no Telegram, pra você participar da Masterclass. Se fosse física a Masterclass, teria chopada. Fazer a volta aqui. Não é verdade, cara? Se fosse físico, teria chopada. É, a pessoa pode tomar um show pra assistir no Masterclass. Seria legal, né? Seria legal. Mas, infelizmente, ou felizmente, porque a pessoa não precisa nem sair da sua casa pra assistir a Masterclass, né? Pra ser. Dia 6 de dezembro começa a nossa Masterclass, o Pan Canadá. Exatamente. Então é isso, Guilherme. Eu acho que é melhor a gente sair daqui, antes que comece a nevar mais, a gente fique preso aqui. Eu tô sem blusa, cara. Não, é a previsão de neve pra hoje, não é muita, não. É, então assim, amanhã o sol já volta. Tá suave, né? Tá suave. Tá suave. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.